Música PDHJ Russo governo atucria a falta de acolhamento o digno da comunidade nebea autora de Sirhaçai, Russo e Itaraclara E a quarta semana ne, governo a Saecomunidade nebeela e arraestado parte de Itaraclara na comunidade nebeela e arraestado Tamba ne, li húsi conferência em prensa, quinta ne, provedor de direitos humanos na justiça russo governo atucria a falta de acolhamento o digno da comunidade e Itaraclara no PDHJ RASIC se acolhe uma kain hirak ne, bem hira laia fatin ba Sirha Aproveitemos o portar de ne, atu, fuhatene ba, autoridade Sirha Presidente da autoridade do município de Ilhi Ministério Levante Sirha, administrador posto Atu, retempo, badak, hamuto, colhiato, garante, acolhamento nebeque digno Comunidade Sirha e Itaraclara Família, rua Nulu, resimida, li, com que de Itaraclara Tamba agora, Sirha laia fatin Atu, hela Informação, hatene, gata, iha, a concordância rumo com o comunidade Sirha, com o governo Valorado Atu,ٹ, a ditian Ossang, na beque simne lade, blanak, filak de repente, bar tenda, bar uma outra E maho de hela Precisa período de tempo, na rút Se a homen comunicação, com a autoridade do local Sira, com o ministério Neva de Balèn Sira, katak La iha fatin ba, a comunidade Sirha a opção A de uma que o provedor acolhe será. Então, o governo não é que será reta, fatem, ou compensação rumo a Rússia, o governo não é que será, não é? O governo não é que será, não é? O governo não é que será. Antes nem, o governo formou uma equipe conjunta no B Composto Rússia. Ministério da Administração Estatal, Ministério da Obras Pública, Terras e Propriedades, Ministério do Interior, Ministério da Defesa, Ministério do Comércio e Indústria, Ministério do Turismo e Ambiente, Ministério do Transporte e Comunicação, representante, presidente e autoridade do município de Ili, administrador posto e município de Ili, no autoridade local, Sira, serviço a mútua que rodeia a comunidade, no vendedor, Sira Nebe ocupa espaço público, ela e a área protegida no mercado Laran, no Nebe ele transforma a cidade de Ili, sai organizado no saudável. Damião Gonçalves, Domingos Pere, Ziamen.